Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo a gente vai aprender sobre como descrever pessoas utilizando os adjetivos, pessoal, descrição física e ainda a ordem dos adjetivos, como a gente deve sequenciar esses adjetivos em uma frase em língua inglesa. Para isso então, pessoal, para a gente aprender mais sobre esse tema, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login, arroba escola e sua senha. Então lembrando, aqui está o link da plataforma Inglês Paraná, você ainda pode digitar Inglês Paraná no buscador da sua preferência e acessar o resultado Inglês Paraná Escola Digital Professor e aí fazer o acesso à plataforma seguindo as orientações. Se você não tem acesso à plataforma, não tem problema, a gente segue aprendendo juntos por aqui. Bom pessoal, então estamos trabalhando no nosso curso de inglês geral, no nível 4 básico, unidade 2, descrevendo pessoas, lição 1, descrevendo alguém conhecido. Trabalharemos aqui as etapas de vocabulário, descrições físicas das pessoas e de gramática, ordem dos adjetivos. Então pessoal, descrição física das pessoas em língua inglesa. Olha só, as principais características utilizadas para descrever uma pessoa são, né, sua aparência física. Duas características que são frequentemente citadas são a altura e o peso, né pessoal. Então, existem expressões comuns que a gente usa quando a gente vai falar de alguma pessoa, né pessoal, fazer uma descrição física dessa pessoa. Quando alguém fala good looking, por exemplo, tá falando que a pessoa tem boa aparência, tá falando da aparência física de maneira geral. Nice smile, tá falando que tem um belo sorriso, um sorriso bonito, então há outro atributo. Blue eyes, olhos azuis, né, é uma característica mais marcante que essa pessoa tenha. Long and dirty, long and dirty são adjetivos que a gente pode se relacionar, né pessoal, a cabelos, né, cabelos compridos e sujos, né, no caso, uma característica não muito bacana aqui, né. Successful, né, um adjetivo que é relacionado aí, né pessoal, às intenções, aos feitos da pessoa, uma pessoa bem sucedida, né, successful. Ou ainda, né pessoal, falar de um total da aparência física, no caso masculina, né pessoal, quando você fala que alguém é handsome, você tá falando que alguém é bonito. Lembrando, não se usa a palavra pretty nem beautiful pra falar que um homem é bonito, que um garoto é bonito. A palavra a ser utilizada é a palavra handsome, tá ok? Então gente, lembre-se de sempre ser cuidadoso com alguns termos usados pra descrever as pessoas, né, tem algumas palavras que podem ser mais rudes ou mesmo ofensivas, tá pessoal. E aquela coisa, quando a gente fala de aparência de pessoa, às vezes a gente usa estruturas com o verbo to be, por exemplo, he is tall, né, ele é alto, né, he is medium height, ele é de estatura mediana, ou he is short, ou às vezes a gente fala também o has, né pessoal, então pra falar aqui de tamanho, né, de altura e de estrutura física, pra falar assim se a pessoa é magra ou gordinha, a gente vai usar as estruturas com o verbo to be, né, he is overweight, ele tá acima do peso, he is fat ou he is thin. Então o exemplo aqui, she is tall and thin, né, então ela é alta e magra, né pessoal, a gente usa essa estrutura. Quando nós descrevemos o rosto de alguém, geralmente a gente fala da cor dos olhos e outras características ali também que chamam a atenção, né pessoal, como o sorriso, o formato das orelhas ou mesmo do nariz, né, então posso usar estruturas aqui que vão com o verbo have, né pessoal, she has blue eyes, ela tem olhos azuis, he has big ears, ele tem orelhas grandes, né, he has a nice smile, né, ele tem um sorriso bonito, né, então aqui usamos a estrutura com o has, tá. Quando nós descrevemos o rosto da pessoa também, gente, a gente geralmente menciona a cor dos olhos e outros elementos, né pessoal. Nós podemos também falar sobre o cabelo da pessoa, lembrando que sobre o cabelo, pessoal, a gente sempre vai seguir essa ordem, comprimento, tipo do cabelo, né, e a cor do cabelo, né, então assim, I have short curly black hair, tenho cabelo curto, encaracolado e preto, né, então no inglês a gente sempre vai seguir esta ordem aqui. Quando alguém é careca, a gente geralmente usa a palavra about, lembrando que pra falar de cabelo, né, falar I have usando o verbo have, mas quando se é careca a gente usa o verbo to be, I am about, né, he is about, ele é careca, né, então fica um pouco diferente aí. Então assim, pessoal, nós podemos falar também sobre a idade da pessoa, se você não tem uma estimativa exata, tipo saber que ele tem, sei lá, 45 anos, você pode falar, por exemplo, a palavra middle aged, né, que é uma pessoa de meia idade. Você ainda pode falar as palavras old, quando a pessoa já é idosa, né, mais velha, ou pode falar a palavra young pra jovens, né, pessoal, pessoas aí nos seus vinte e poucos anos, tá ok? Atenção, apenas a altura e o peso, né, a idade também pode ser um tema bem sensível, né, pessoal, pra algumas pessoas. Sempre tome cuidado quando falar sobre esses tópicos. Lembrando que a chave do que falar e como falar, pessoal, sempre tá relacionada a nossa intimidade com as pessoas. Quando a gente tem um maior grau de intimidade, a gente pode, né, ser menos cuidadoso, vamos dizer assim, com o que a gente fala, tá ok? Então, pessoal, nesse vídeo aprendemos a descrever fisicamente as pessoas e a usar esses adjetivos na ordem correta, lembrando que sempre vai ser essa ordem, né, pessoal, de tamanho, idade e cor, né? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!